Tiago Santos, o Marreta já tem data para retornar ao octógono do UFC. Já adianto a vocês que para quem operou os dois joelhos, esse é um tempo de recuperação recorde. Vale lembrar que o Carioca saiu de cadeira de rodas do muito equilibrado duelo com o campeão John Jones em julho de 2019. E segundo entrevista ao site MMA Junk, o seu retorno será no máximo em junho de 2020, podendo ser até em maio. A boa notícia para ele é que a categoria até 93kg não se desenvolveu muito na sua ausência. Pelo contrário, o Marreta, mesmo parado durante todo esse tempo, subiu no ranking. Isso porque atualmente ele é o número 1, o primeiro da lista, uma vez que Daniel Cormier se estabilizou como peso pesado e perdeu algumas posições. A situação, aliás, é tão favorável que com uma pequena combinação de resultados e talvez aí, lesões, o Marreta já poderia, por que não, voltar lutando pelo cinturão. O que está para rolar é Corey Anderson versus Rian Blachowicz, o quinto contra o sexto da lista e também um duelo entre dois dos homens menos carismáticos do planeta, o que quer dizer que o UFC não teria nenhuma dificuldade para bypassar o vencedor. E Anthony Smith versus Glover Teixeira. O Smith é o número 2 do ranking e há poucos dias desafiou o brasileiro, que não só topou prontamente, como sugeriu que essa fosse a luta principal do Fight Night que vai rolar em Brasília no mês de março. E é bem difícil achar que o desafiante número 1 vai sair desse duelo, porque os dois já foram devidamente dominados por John Jones no passado. A favor do Marreta também tem o fato de que três figurões, caras bem populares e conhecidos da categoria de baixa até 84kg, que tentaram a sorte em cima por um caminho mais curto até o cinturão. Chris Weidman, Luke Kockold e Ronaldo Jacaré já foram devidamente defenestrados. E o atual campeão dos médios também, Israel Adesanya, já mandou avisar que só vai pensar em subir a partir de 2021. Claro, tudo vai depender do resultado de John Jones versus Dominic Reis, uma luta que rola no UFC 247 do dia 8 de fevereiro. Se o desafiante, o jovem invicto, vencer, aí quebra a banca, casa cai e tudo muda. Nesse caso, certamente marcariam a revanche imediata e a categoria acenderia, pegaria fogo novamente. E aí o Marreta voltando poderia pegar o vencedor de qualquer uma dessas duas lutas que eu acabei de citar. Agora, se o Jones mantém o favoritismo e faz mais um jovem promissor virar estatística, aí não tem outra opção. Fica um verdadeiro mato sem cachorro. Talvez o Marreta pode estar concorrendo com o Ian Blachowicz ou o Corey Anderson. Para vocês terem uma ideia do deserto que é essa categoria, o Ronaldo Jacaré estreou nela com derrota para o próprio Ian Blachowicz e mesmo assim foi inserido no ranking. Ele é o 15º por falta de um outro nome de gabarito. De todo modo, acho que o mais importante para o Marreta no momento é não pular etapas, controlar a ansiedade para o retorno. Ele que sempre foi um cara muito ativo, lutava de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4 meses, tinha uma frequência muito alta. Tem que ter paciência, ser criterioso e só topar voltar no topo das suas capacidades físicas e técnicas. São cirurgias complicadas em dois joelhos diferentes e a gente já viu no passado bons nomes não voltando a ser quem eram depois de procedimentos tão delicados. Resta torcer para o Marreta retomar a sua carreira de onde parou, no seu auge, botando pressão e quase derrubando o maior nome da história desse esporte na opinião de muitos. Ele está há meses e meses internado lá no Instituto de Performance do UFC em Las Vegas, um centro de reabilitação no estado da arte, que tem o melhor de fisioterapia, a nutrição e preparação física, então é possível acreditar que ele vai voltar bem. Mas claro, isso é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, vocês botam fé num retorno triunfal do paraquedista do Exército Brasileiro, Thiago Santos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre o personagem Kobe Covington, saiu do armário, rapaz! Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima.